Vamos lá para mais uma resenha no canal, Flamengo alcança faturamento acima de 1 bilhão pelo segundo ano consecutivo, sendo o único clube brasileiro a atingir tais valores. As finanças do Flamengo em 2022 registraram mais de 1 bilhão de reais em receita, com a dívida sob controle. Dinheiro não é um problema na Gávea, sei que é chato ficar pedindo mas já vão se inscrevendo no nosso canal, e o clube busca atualizações no mercado da bola. O Flamengo tem como alvo a contratação de Juan Quintero e promete fazer um investimento significativo para trazer o meia colombiano, o jogador, que recentemente rescindiu seu contrato com o Júnior Barranquilla, está livre no mercado da bola e despertou o interesse do mais querido. No ano passado, ele já havia sido cogitado como reforço do Flamengo, mas as negociações não avançaram devido às exigências do atleta. Agora surge a oportunidade de contar com o talentoso meio campista, e o Flamengo intensifica seus esforços para concretizar a contratação de Quintero, conhecido por sua habilidade e visão de jogo, Quintero teve uma passagem marcante pelo River Plate, onde conquistou a Copa Libertadores em 2018. Sua experiência e qualidade técnica seriam um grande acréscimo ao elenco rubro-negro. A rescisão de contrato de Quintero com o Júnior Barranquilla ocorreu após uma discussão com o treinador Renan Dario Gomes. Agora, livre no mercado, o meia colombiano desperta o interesse de clubes em todo o mundo. Mas o Flamengo busca se destacar e garantir sua contratação com o investimento pesado prometido. O mais querido busca trazer Juan Quintero para reforçar ainda mais seu elenco e manter a competitividade em todas as competições que disputa. Agora é acompanhar as negociações entre as partes e aguardar para saber se o talentoso meio campista vestirá a camisa rubro-negra na próxima temporada. Deixem suas opiniões nos comentários para mim. E aí, nação rubro-negra, o que você acha dessa chegada do Quinteiro? Seria uma boa contratação para o Mengão? Também deixe aquele like e se inscreva no canal, obrigado pela audiência. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês. Agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão vou deixar o link na descrição do vídeo. Para vocês um beijo da Soraya. E aí